Oi, galerinha! Essa semana foi o aniversário do Edgar e nós vamos fazer um presente para o Edgar. Quem lembra do que o Edgar gosta mesmo? Porque cada personagem do material ano gosta de uma coisa, né? A Vitória gosta de história. E o Edgar gosta do que mesmo? De pintar! Por isso que eu estou aqui, olha, com uma tesoura, um pacote de folhas colorido, várias cores de canetinha, olha só. Porque nós vamos fazer um bloco de desenho para o Edgar. Vamos lá, então? Quem não tiver folha colorida pode fazer com folha branca também, tá bom? Olha só. Eu vou pegar algumas folhas. Vou pôr o pacote aqui do lado. Olha só. Eu peguei algumas cores de folha, olha. O que nós vamos ter que fazer? Pegar a folha de sufrinte, dobrar no meio, uma vez, vai ficar assim. E depois vamos dobrar de novo, olha só. Vai fazer uma marquinha, tá vendo? E nós vamos com a tesoura e cortar aqui nessas marcas da folha. Vamos lá? Cortamos a primeira folha. Olha só. Muito bem, irmão. Olha só. Dividimos a folha de sufrinte em quatro partes, olha. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer o mesmo com as outras duas folhas de folha, tá bom? Vamos lá? Quem queira para o passo a passo? Dobra ao meio, faz uma marquinha. Vai marcar aqui. E dobra de novo. Olha só. Dividimos em quatro partes. Aí, com a ajuda da mamãe, pega a tesoura e corta nos quadrados. Combinado? Vamos lá. Corta aqui também. E aqui também. Vamos contar quantos pedaços ficaram de novo? Um, dois, três, quatro. Olha, deu certo. Quatro partes. Vamos pegar agora a cor laranja. O que tem que fazer primeiro? Quem lembra? Dobra ao meio. Isso mesmo. Depois, dobra ao meio. O que eu faço? Eu dobro de novo. Muito bem. Olha só. Quatro partes. E agora, nós vamos cortar as partes. Cortou aqui. E cortou aqui também. Vamos contar para ver se deu certo? Um, dois, três, quatro. Quatro partes. Olha, ficaram três cores. Agora, nós vamos mesclar. Uma dessa, uma dessa e uma dessa. E vai juntando tudo assim, olha. De novo. Uma dessa, uma dessa e uma dessa. De novo. Uma dessa, uma dessa e uma dessa. E a última. Uma dessa, uma dessa e uma dessa. Olha só. Virou um bloquinho, não virou? Aí, nós vamos pegar a fita. A fita que vocês tiverem aí em casa. E vamos passar aqui, olha. Uma pontinha. Para unir todas as folhas. Opa, a pontinha me soltou. Muito bem. Olha só como ficou o bloquinho de notas. Tenho certeza que o Edgar vai amar. Aí, ele pode pegar as canetinhas e fazer um desenho. Olha só. Vocês podem fazer para vocês aí na casinha de notas. Vamos escrever uma mensagem no bloquinho do Edgar para ele? O que nós podemos escrever? Saúde? Não. Acho que saúde não, né? Felicidade? Alegria? O que vocês acham que a gente pode escrever aqui para o Edgar? Foi aniversário dele. Então, a gente tem que escrever logo legal, né? Para que ele goste. Vamos escrever feliz aniversário, Edgar? Vamos lá? Ó. Feliz. Fê. Fê. É aquela letrinha? A primeira letra é aquela letrinha que quando a gente faz, ó. Faz o dentinho do nosso dedo. Quem lembra dessa letra? Fê. Fê. A letra é Fê. 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 A letrinha é E. Olha só. O F e o E fica Fê. Fê. Feliz. É aquela letrinha. Faz um nó na língua lá em cima, não sai da boca. A letrinha é L. Feliz. Feliz. A letrinha E. Feliz. A letrinha V. Olha só. Escrevemos feliz. Agora, aniversário. Nossa, essa letra é grande, hein? Essa palavra é bem grandona. A aniversário. A letrinha A. A. E como que fica o N? N, 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 N. A letrinha N. N. Olha, já escrevemos uma parte. A, N. Agora, V, V, V. A letra V. E a letrinha E. A nível. A letrinha R. A, N, V, V. Olha, escrevemos mais uma parte. S, 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 S. A letrinha S. A, N, V, S, A. A letrinha A. A, N, V, S, A. A letra R de novo. A, N, V, S, A. O. E tem, assim, feliz aniversário. E agora vamos escrever um nome. Qual que é o nome dele mesmo que fez aniversário essa semana? Quem lembra? O Edgar. E, D, G, G. Começa com a letrinha E. A letrinha E. Depois vem a letrinha D. E, D. Só que a letrinha, o nome do Edgar, o D é novo. Então, não tem um I aqui. Já vai ser a letrinha G depois. E, D. G, G, G. A letrinha A. E a letrinha L. Olha só. Feliz aniversário, Edgar. Muito bem. Aí, você pode fazer corações, várias estrelinhas. Olha que bonito. Pode fazer bem colorido. Porque o Edgar gosta de cores, de pinturas, de desenhos. Só vamos usar mais uma colher. Bem colorido e bem bonito. Olha só como ficou. Acho que o Edgar vai amar. Quero só ter o de vocês, hein? Tchau.